Olá, boa tarde, eu sou Matheus Wilde da Wilde Móveis e hoje estou aqui para mostrar para vocês este móvel novinho que você pode já vir se mudar, a gente já tem as chaves prontinho. Você que quer uma casa ampla, uma casa com três dormitórios, com suíte, com garagem, a gente tem essa opção aqui. Vamos lá? Então a gente tem aqui o pé direito amplo, duplo, as esperas para iluminação aqui também, garagem pode se aumentar e fazer mais uma vaga de estacionamento. Aqui nós temos a sala, uma sala ampla, com bastante espaço, olhem aqui toda envidraçada, com todo esse espaço aqui, que dá uma ótima iluminação. Uma sala aqui que pode ser feita com mais de um ambiente. Tem toda essa infraestrutura aqui também. Aqui nós temos uma sala um pouco mais íntima, que pode ser feita também um espaço com a lareira. Aqui temos este espaço onde fica também a área da cozinha, fazer uma ilha. Realmente um imóvel diferenciado. Aqui nós temos a área de serviço. Temos três dormitórios. Aqui nós temos o primeiro banheiro. Todo ele com porcelanato até o teto. Aqui nós temos também o primeiro dormitório. Aqui o segundo dormitório. Ali também a gente vai ver depois a área do pátio. E olhem o tamanho desse dormitório aqui, bem amplo, que é a suíte. Aqui vocês podem ver também a área do pátio, que a gente pode acrescentar, fazer piscina, uma área gourmet, toda uma área diferenciada também. Terreno, tudo tem um espaço com terreno. A posição solar, como vocês veem aqui, essa posição é o oeste. Então, muito boa a posição solar também. E aqui temos mais um banheiro da suíte. Então, são três dormitórios. Eles já têm toda a infraestrutura também, o porcelanato, o teto, pé direito duplo. E agora eu vou mostrar para vocês... Obrigado, Felipe. Agora eu vou mostrar para vocês aqui onde a gente tem o acesso. E também toda essa área aqui do terreno. A gente tem aqui toda essa lateral e uma extensão de terreno muito boa. Um dos acabamentos também. Toda uma área onde pode ser feito um projeto bem interessante. A casa também muito bem construída. Existe a possibilidade de negociação, de parcelamento, condição de plano safra. Pagamento à vista, pagamento parcelado diretamente com o proprietário. Também fazer via banco. Pode escolher o seu banco. Rissul, Bradesco, Itaú, Santander, Cicred. Todos eles temos alinhavado uma parceria. Então, fica o convite para você saber mais sobre esse imóvel. Vou mostrar mais alguns outros hoje também. Então, siga nos acompanhando. Tchau, tchau.